Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Manuel Gomes Esse daí, pelo visto, é aquele cara lá do caneta azul, azul caneta O maluco é brabo Bom, o Felca estará falando a respeito de alguma coisa sobre esse cara Já tem um tempo que eu não ouço falar dele Se bem que, né, geralmente é isso que acontece quando uma pessoa se transforma em Neme Ela fica sendo falada por muito tempo e depois esquecem dela Eu só lembrei dele por causa do Felca, no caso Mas só bora ver aqui naquele mês que é muito sempre o que ele estará mostrando nesse vídeo louco, beleza? Com certeza Antes, por favor, mais louco do que isso é o seu like Então, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia Reiters, a poderosa Black Shark está lá Pegue beijo à vontade, continuem me dando visualizações E aproveita pra nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem Sem relação, sem demora, bora para o que interessa direto Para o react, é claro, depois da vinheta Valeu O que está acontecendo com o Manel Gold? Algo está fazendo os vídeos cada vez mais cabuloso Poxa, ele era tão bonitinho Ele ficava fazendo coisas bacanas O pessoal gostava com as musiquinhas dele Cantando musiquinha Agora parece que um vídeo é cheirando a vagina de não sei quem O outro é beijando na boca de não sei o que O que é isso? São coisas horrorosas Desculpa dizer Um vídeo que ele aparece com uma corrente Uma corrente no pescoço E você vê no reflexo da câmera tem uma pessoa apontando uma arma na cabeça dele Na cabecinha do Manel Gold? Prestes a disparar? O que está acontecendo? Olha aí, mano Vem, vem pra cá Oi, búfalo Muita gente está preocupada, claro O pessoal chegou e falou assim Felca Ai, precisamos de respostas Estamos confusos Eu falei assim Calma Calma, burro Você vem na pessoa certa Eu trago respostas É o que eu faço Eu sou conhecido por isso Calma, para de ser burro Tanto é parar de ser burro Só hoje Eu falei, né? Então vamos lá Vamos entender tudo o que está acontecendo com o Manel Gold Esse vídeo vai ter escravidão Abuso psicológico Crise existencial Abuso físico Desgraça Ou seja, é um bom vídeo Youtube Bom, então vamos ver o Manel Gold se fudendo Vamos lá Meu parabéns Parabéns Marzinha querida Parabéns Marzinha, entomir o coração Parabéns para você, mamãe Quer falar alguma coisa, meu filho? Quer falar alguma coisa? Apontar na cabeça da vez Não Eu não quero falar Não me mata não Fala, fala alguma coisa agora Não, não faz isso comigo não Me machuca não, por favor Você não vai falar? Por que você não vai falar? Você não está sentindo a vontade? Meus amigos Quero mostrar um carro para vocês muito importante É uma Verão Veranei Olha aquilo tão bonito Vou mostrar para vocês Vocês Carrão de segurança Vou até entrar dentro dele um pouquinho Para vocês verem Tadinho O bichinho está parecendo um que esmacaquinho da Índia E que es amarra o pescocinho Para ganhar esmolinha dos turistas Fica os macaquinhos andando de motinha Tá com cordinha amarrando a cabeça O corpinho dele, tadinha de partir o coração Carrão de primeira era qualidade Você é do microfone, boa Faz louco essa porcaria aí O seu traste, seu imundo Que eu não paguei cara para você não Para você não me dar retorno Carrão de primeira era qualidade Aham Bem conservado Bem conservado Bem conservado Fala as coisas direito O seu idiota Eu te odeio Bem conservado, gente Olha só Bem conservado Aqui, ó Carrão de segurança Vou tentar entender um pouquinho Para vocês verem Canta caneta azul Cora, seu idiota Canta caneta azul Bom demais Onde é mais Ah, significa o apoio, Manoel Esse eu vou postar Você vai me escutar Você tá entendendo as coisas diferentes aqui Mas a impressão que dá é essa Caneta azul Agora Esse vídeo que a gente vai ver É o mais cabuloso que eu consegui achar do Manoel Gomes Vai começar agora Alagado agora Nossa Caraca, Manoel A reação dele presenciando um acidente É um joinha É isso, Manoel Eu tava te defendendo até agora Como é que eu fico? Deu acidente A mulher morreu ali, pô A mulher morreu Mataram a mulher ali Ter mais empatia, Manoel A mulher morreu agora Não sei que você esteja feliz com o acidente Assim, às vezes A morte, assim Daí a gente vai conversar diferente Você ficou feliz, Manoel Gomes? Ih, rapaz Você ficou satisfeito? Puxa, que dia bacana É melhor Mano, agora que eu vi que a outra moto passou por cima do cara lá, Manoel Caraca, Mano Virava Logo no gogó, Manoel Essa coisa do motocross é bom mesmo, hein? Olha que bacana Puxa, gostei Gostei Será que ela morreu? Ah, não Se ela morreu eu vou voltar aqui todo dia Mano Mano O último que eu vi com esse sadismo aí Foi Puxa, esqueci o nome agora Coringa? É Lucifer Eu sou apaixonado demais Puxa, mulher Eu amo mulher demais Eu vou cantar aquela música Que ela é muito é vagabunda Mas é a musa Não é a mulher não Você entende direitinho Manoel Gomes Não chama a mulher de vagabunda não Ela é muito é vagabunda Que isso Pô, cara, aleatório Eu não chamo a mulher de vagabunda não Mas eu vou cantar uma música Que chama a mulher de vagabunda Mas ela não é vagabunda não Porque eu não chamo a mulher de vagabunda Ela é vagabunda Ela não chama ninguém de vagabunda não É só a música, tá, gente? No começo eu tava até do seu lado, Manoel Você tá errando a mão Porque amor é esse Imagina se você não gostasse Eu amo mulher demais Ela é muito é vagabunda É vagabunda Se você amando falar isso Imagina se não gostasse Manoel Gomes gosta de mulheres chinesas Pois elas ficam na China Longe de Manoel Gomes Eu amo mulher demais Porém as mortas Ela é muita é vagabunda Vagabunda ela é Não chama mulher de vagabunda não Manoel Gomes não chama mulher de vagabunda não Imagina Só chama de prostituta É bonito demais e amante Amanhã eu vou tirar o leite dele Porque eu sou bom de leite Até onde eu sei Se tira leite de vaca Mas ele tava falando ele Ele vai tentar tirar o leite do boi Olha se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como ela toda já tem feito Que a minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno Mas não beber veneno não Viu pessoal Se cuide É só pra curtir a música linda Eu já ia beber o veneno Pô Manoel O que é isso Manoel Se você não me avisa Pô Mais responsabilidade aí E se eu morro Nem Sabe Minha morte fica na sua conta aí Pensa o que você tá fazendo Você quer que eu bebo o veneno e morra Manoel Só se for Daí é você com a sua psicopatia Não tem nada a ver com isso Caraca mané Muito bonito Mostra agora Mostra que o povo vê É lindo demais É azul Olha aqui a ponta dele Olha aqui a ponta do foguete A única coisa que passa na cabeça do Manoel Gomes nesse momento É quantas pessoas poderiam morrer com o impacto desse foguete Puxa Quantas cabeças não seriam arrancadas de seus corpos Com a explosão dessa bela criação É emocionante O cara fala assim Não mano Pera Volta aí Daí para a gravação Fala calma mané Vamos fazer de novo Fala só que é bonito Não fala muito Até as coisas que tá passando na sua cabeça não Ele vota para a gravação Oi gente Valeu Gomes aqui Quantas mães que não iriam chorar Quantas mães que não iriam chorar O impacto desse foguete é muito é bom Caneta azul Azul do cara Não, não, peraí mano Pô cara Tem que fazer de novo A gente não pode postar isso Ele vota Quantas cabeças que não seriam pulverizadas O impacto desse foguete é muito é pólvora Poxete Muito bonito esses foguetes Não é mano É importante Pô mano O gomes tem uma certa ligação Com armas de destruição em massa Ai ai De extinção em massa Não tem Pô pessoal Minha Parece até que ele fica à vontade Falando de foguete De bomba É Muito bonito aqui Vem pro leão É lindo De falar de arma nuclear Uma certa intimidade Ele fica à vontade Pô Relaxado Na companhia de uma bomba De uma pálvora De uma arma bélica De um foguete De uma bomba atômica De uma escopeta Ele fica super tranquilo à vontade mesmo Muita coisa bacana Ele sentiu em casa Ele viu um foguete assim Cheio de pálvora Ficou todo felizinho Sorrisinho frouxo Sorrindo solto Tá gostando ou não? Tô gostando demais Demais Dizibais Meu amigo Dizibais Ajeição E massa A morte De crianças Prematuras Tô na faca de chocolate E levando uma caixa de chocolate Pra minha namorada Que ela ama demais Tá cheio de chocolate Tchau pra vocês Já pode ser contratado Como ator da Globo Tá ligado? Supimpa Dele todo assustadinho Todo saindo com o zóio Todo escaldadinho Tá com medo, Manuel? Tá devendo Tá devendo? Eu fiz esse vídeo em música de respostas Mas não as encontrei O Manuel Gomes Não deve ser entendido Manuel é uma força da natureza Algo que acontece uma vez a cada É, não sei, 100 anos Talvez Ele não deve ser entendido Ele deve ser apreciado Ele deve ser sentido Obrigado, Manuel Gomes Por existir É eu, hein? Agora que o bichinho tá sendo judiadinho Ele tá Essa corrente no pescocinho dele Isso aí não é normal, não O bichinho tá só o ossinho Tadinho, uns oiudinho Com medo, olhando assustado as pessoas Ai, ai Ai, por favor, moço Não me mata, não Vagabom Ai, que coisa boa, né, gente? Que ele continue sendo explorado Né, pessoal? Assim a gente vai ter cada vez mais vídeos bacanas Pra assistir A arte é assim mesmo Ela vem com alguns sacrifícios, tá? Falar a verdade pra você O Manuel Gomes Ninguém liga pra sua sanidade mental, não Viu? A gente quer entretenimento, tá bom? Assim comigo a vida toda vai ser com você também E chora não Que se chorar é pior Fica mais divertido Dá pra nós dar uma risada Até a próxima Tá aí, gente Esse daí foi o Felgo Trazendo um pouquinho aí Do Manuel Gomes Cara, como eu falei pra vocês Que eu particularmente tinha esquecido dele Embora eu lembre quem é É muita coisa assim que, mano A gente acaba pegando ali Pra poder ser uma referência de meme, tá ligado? Se bem que o que pegou mais no caso dele Foi a caneta azul azul caneta, ponto Não tem como superar isso Mas o cara Venhamos e convenhamos Ele é um meme ambulante, realmente Caraca Aquela parte dele saindo lá do mercado Lá com a comprinha que ele fez Ele olhando tipo assim Já acabou a gravação? Passou? Tipo assim, tá ligado? Muito ruim, mano Bom, gente Esse vídeo está lá na descrição aqui Tá bom? Se vocês quiserem É, claro Dá uma moral lá pro Felgo Claro Mas vou deixar o link desse vídeo Que eu acabei de assistir na descrição E deixem nos comentários Outros vídeos que vocês querem Que eu assista do Felgo Ou de outros canais também Pra gente ver juntos Beleza? Só espero que vocês tenham curtido Minha reaction Eu vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau